Lisboa A cumprir esta mensagem Que um português que está longe E que anda sempre em viagem Vai dizer adeus A graça que é tão bela, que é tão boa Vai por mim beijar a estrela E abraçar a madragoa E mesmo que esteja frio Que os barcos fiquem no rio Parados sem navegar Passa por mim no rocinho E leva-lhe o meu olhar Se for a noite de São João Lá pelas ruas da Alfama Acende o meu coração No fogo da tua chama Depois leva-o pela cidade Num vaso de manjerico Para matar a saudade Desta saudade em que fico Vai dizer adeus A graça que é tão bela, que é tão boa Vai por mim beijar a estrela Vai por mim beijar a estrela E abraçar a madragoa E mesmo que esteja frio Que os barcos fiquem no rio Parados sem navegar Passa por mim no rocinho E levam-lhe o meu olhar E mesmo que esteja frio Que os barcos fiquem no rio Parados sem navegar Passa por mim no rocinho E leva-lhe o meu olhar Há uma estrela na vida Que sempre nos guia E bem nos conduz Estrela que nunca é esquecida De noite e de dia Que tem sempre luz Há uma estrela na vida Que sempre nos guia Corro-me a Jesus Estrela bem-fazeja Que eu amo e adoro Que eu beijo e me beija Que sofre desejo a chorar Quando eu choro Estrela que redime Os nossos pecados E em seu peito E em seu peito Oprima honra e o crime Que são igualados Estrela tão branquinha Que eu fiz Que eu fiz dessa cor Estrela tão velhinha Estrela tão velhinha Que é minha e só minha Tão cheia de amor Estrela que imploro E que é santa também Que eu amo e adoro Que chora se eu choro Só tu, minha mãe Estrela tão velhinha Estrela tão branquinha Estrela tão branquinha Que eu fiz dessa cor Estrela tão velhinha Que é minha e só minha Tão cheia de amor Estrela que imploro E que é santa também Que eu amo e adoro Que chora se eu choro Só tu, minha mãe Lisboa já tem sol Nascer à lua Quando nasce a madrugada Sorrateira E o primeiro elétrico Da rua Faz choro Com as chinelas Da ribeira Que chora se eu choro Que chora se eu choro